Bem-vindos ao Otá, vamos jogar Arfrens de 14. Ok, fala com Esu Min-Yan. Você escolheu o Regicídio. As barreiras protegendo, barrando acesso ao Santuário do Rei, podem ser apenas levantadas através de chaves encantadas. As mesmas empregadas, 5 anos atrás, quando o Rei foi invocado para Eorzea, foi com grande lamentação que fomos forçados a pedir para matar os guardiões, que então tinham as chaves, porque nenhuma em nossa posse, não tínhamos nenhuma em nossa posse. Pela graça dos elementais, entanto, poupamos o fardo nessa ocasião. O Cuplocope me convenceu que ele foi confiado com o Júlio de Chaves pelos Moogles Guard. Ainda não desejando ter de sua confiança, ele implorou para que encontrasse outro meio de ganhar acesso ao Santuário do Rei. Ah, eu não tenho acesso para isso, então... E não ousou trabalhar mais, por medo que os Moogles possam se cobrir pela influência computadora do Senhor, do seu Senhor. Precisamos ter as chaves de Cuplocope. Vai e peça sua ajuda. O Leaguarda em West Shore Pier. Pressione com a nossa grande necessidade, e eu tenho certeza que ele vai aceitar. Ok. Onde é que é isso? Guildas do Lanceiros. Espero que eu tenha acesso. Aí facilita as coisas. Vê se que era só falar com esse cara, e a gente já ia para o campo de batalha. Guiundas do Lanceiros. Maravilha. O mapa, fica no lugar. Segui para cá, e aqui está, Cuplocope. Então, como você vai fazer? Ou, ou, ele me disse isso? Ele te disse isso? Bom, se realmente não, eu tenho outro jeito. Eu vou fazer. Tome o barco para Sweet Bloom Pier. Eu vou na frente. Imagino que você já... Se eu seguir aqui. Ah, preciso pegar o barco. É isso. É... Sim, mas... Com o que eu falo? Esse cara? Eu preciso pegar o barco. Ah, não. Preciso falar com você, eu acho. Ah, sim, sim. É... Eu vou para o... Vou para lá. Então, vamos. E aí... É... É... Espero que seja... Isso que tinha que fazer. Não ouse mentir para mim. Eu sei que você está planejando, mas não vou permitir. Abra seus olhos. O rei nunca será satisfeito. Não importa quantos cristais demos a ele. É... Oferecemos a você uma escolha. É assim que você paga? Se associando com a... Sarriur? Imperiais, Gredan, Silvides... Vocês não são diferentes do resto deles. Na verdade, você é pior. Traidor aos... Tipo o Muggle. Ele planeja atrair... A coroa. Chega. Cuplocope vai responder para seus crimes. Rápido o suficiente. Assim como... Todos que desafiam... A vontade do Deus Rei. É... Que ele reina... Reine para sempre. É... Rei... Muggle... Moggy 12. Não vou falar tudo isso toda hora. É... Bom Rei... Tá lá lá lá. O Rei está planejando... Purgar a Talvezud de seus inimigos. Temos que pará-lo... Antes que seja tarde. Mugosguarde. A entrada... Para a Torne Marte... É profunda. Dentro de Bambro Patch. Se você... Me levar lá... Eu posso anular a... Barreira. Mas seja alertada. Mugosguarde colocou... É... Feras encantadas. Não posso... Esconder deles. Então você vai precisar... Me proteger. Missão de Escalta. Ai que bom. Você está vindo comigo? Você vai vir? Eu acho que... Eu preciso clicar nele. Ele começa a andar. Aí aparece inimigo. Aí a gente mata. Então... Pera aí. Eu... Disse para você esperar o Mugos. Ou não é assim que funciona? Foram de 11 é assim. Bom. Ele nem foi ferido. Você vem? Vamos de costas. Mas para onde eu preciso ir? Ah, tá. Para cá. Você está comigo, né? Então vamos. Aqui não tem inimigo... Muito forte. Ah, de vez em quando vai... Aparecer inimigo. É, não tem como... Não tem como mandar o cara parar. Pronto, morreu. Aguenta aí, o Mug. É, não tem como mandar ele parar. Então, já que não tem inimigo... Então, já que não tem inimigo... É, forte no caminho... É só esses caras. É só matar rápido. Pronto, morreu. Espero que o HP do Mug seja bem. Opa, se tinha uma presença sustentável. É o... Opa. É o HP dele... Regenera. Bom, um a menos. Calma, Kuprokopi. Ali está com o GP bom ainda. Pronto. Realmente, eu espero que regenere. Porque se não, complica. Bom, o caminho não tem nada de muito difícil. Aí vamos lá. Deve ter... Pelo menos mais uma batalha. Eu imagino. Sim, tem um mau boro aqui. Vamos lá. Para com isso. É... Não deu. Ainda levei um monte de status. Opa. Tem mais gente aqui. Só falta dar errado isso aqui. Irg. Vamos. Eu agrei a... Abelha. Mas azar dela. Pronto. Pronto. Morreu essa abelha. Vamos lá. Chegamos, né? Vai ter mais alguém? Essa foi... Essa passou perto, hein? É, não tem mais ninguém. Beleza. Estamos aqui. Eu não vejo mais feras. Você está pronto para pegar o rei? Então, isso é um passo mais adiante. Levante sua mão e foque. Como você estivesse... Se prendendo a um Eterite. Vou abrir o caminho para você. Aí. Abriu o Deathfinder? Ainda não. Agora sim. O resto é com você. Agora vai e ensina esses tolos Moogles uma lição. E mande o rei de volta para onde ele veio. Uma área segura, então eu posso usar o Deathfinder aqui, meu. Mas fazer um corte. Ok, então vamos lá para a batalha. Torne Marte hard. Esse aqui é o grupo completo. O que torna a coisa muito mais confusa. Mais fácil também. Na medida que... Eles não dependem totalmente de mim. Para tancar. Tem dois tanques. Aí a coisa fica muito mais fácil. Eu tenho essa apresentação aí. Mas não tem diálogo nem nada. Então... Eu falo em cima mesmo. É... Cupo. Quem nos sete infernos são eles? É... Vitoreiros intrometidos é o oposto. Mas tem diálogo. Com... Sem voz, mas... Tem texto. Moogos guarde para as armas. Defenda o rei. Mas até que... Não foi uma coisa muito suave. Tanto quanto... As últimas dungeons do 2.0. Mas... Suficientemente. Tranquilo. Até que... Começa com o ovo só. Porque se... Moogle. Aí começa a aparecer um monte de Moogos. Cada um de um trabalho diferente. Esse é o Paladino. Eu acho que já começou a aparecer outros. Aí o... Alguém mais experiente está marcando. Quem deveria... Ser alvo primeiro. Mas é... É o que eu falei. Coisa tão confusa que... Acho que o ideal mesmo é... Bater em quem aparecer pela frente. Para fazer alguma coisa. Mas no geral é uma... Batalha... Tranquila nesses dias. Bom... Aqui está extra tranquilo. Mas mais para frente vai complicar um pouquinho. Eu vou morrer uma vez. Vários outros também. Mas nada de... Muito complicado. Muito complicado. Só fica realmente confuso. Um monte de... É... Gente... A coisa fica mais... Caótica. Até porque os inimigos... Eles morrem muito... Muito rápido. Isso que torna mais caótica. Se fosse... Um mega inimigo... Que durasse mais tempo... Eventualmente... Invocando Edis e tudo mais... E aí a coisa ficaria mais... Fácil de acompanhar. São várias fases... Essa batalha. E já já... Vai focar... Em menos inimigos. Eu acho. Acho que não. Com o Janko Mundi. Mas não são ovos. Agora é assim. Agora é um ovo só. Vocês vão sofrer sua transgressão... Contra meus súditos. Ah não. Tem vários. Agora eu entendi o diálogo. Tem alguém falando... Ah são bonitinhos. Aí agora... Não. Esqueça isso. Na hora eu pensei que... Quem tinha falado... Nevermind. NVM. Era o cara que ia tancar. No canto. Porque essa... Parte aí do diálogo... Das mensagens vão ficar... Por um tempo. Eu pensei... Ah o cara tentou tancar no canto. Ninguém entendeu. Ah esquece. É não. É o cara falando que... Os Moogles são bonitinhos. Aqui começa a parte complicada. E... A parte confusa também. Eu tava atacando o... O cara marcado em 5. Agora eu tô no... Nos cara certos. Já morreram? Ou não? Não. Eu morri. Ok. Aceita. Nossa. Matou um monte de gente. Não sei se tinha como evitar isso. Mas... Já foi? Eu tô sem MP. Que bom. Sem MP pra usar flash. Alguém morreu. Mas lá no fundo. Como tem dois tanques... Provavelmente... Eu acho que eu deveria sair em outro lugar. Enfrentando os outros. Já tem um tanque aqui. Out... Acho que não é culpa do tanque não. É efeito de ar isso aí. Que pega todo mundo perto. Bom. Só tem esses dois aqui. Pronto. Agora eu só tenho. Então... Acho que era isso que eu tinha que fazer. Bom. Agora... Só matar esse cara. Nossa. Tem gente que continua morrendo aí. Mesmo com o tanque... Agrando tudo. O que acontece com esse cara que morre? Enfim. Isso. Foi embora. Beleza. Bom trabalho, time. Não preciso dessa espada. Vamos elogiar o tanque. O outro. Não, eu. Claro. E vambora. Aí vai ter... Um pouquinho de cena. Antes de voltar pro... Pro mapa. Você conseguiu, cupo. Você conseguiu. O bom rei. Que só poderosa alma. Descanse em paz. Não existe mais. Eu tramo pensar o que terá acontecido se você não tivesse parado a Mungos Guard. Obrigado, Luceres. Talvez agora eles vão recobrar os sentidos e parar de brincar de contos de fada. Fique assegurado que o chefe vai ter palavras de escolha pra eles. Você deve ir e dizer a Pukini e Paki que o rei não está mais aqui. Ele está com o Hayao no Campo Tranquil. E pode dar as notícias pro chefe. Pra chefe. Ok. Então vamos pra... Campo Tranquil. Mas... Fazer um corte. E voltar com os comentários ao vivo. Ok. Aí pra terminar a quest. Pukini e Paki. Eu ouso acreditar em meus ouvidos. O bom rei. É... Que sua virtude magnifica. Magnificente. Sirva como exemplo pra todos nós. Caiu? Todos os Moogles estão em sua dívida. Ah, e eu sinto que Hayao... Eu desejo de Hayao... É... De... Congratular você também. Eu vou... É... Deixar que os dois falem sem medo de interrupção. Só pra verem serviço pro Talvez Wood. E seus Moogles. Não serei esquecido, Luceres. Minha irmã sem dúvida deseja ouvir os contos da grande vitória. Da boca da mulher responsável. Vá pra Lotus Sand e... Deu todos os detalhes. Enquanto... É... Os detalhes ainda são frescos em sua cabeça. Ok. Isso aqui é Camp Tranquil. Não é... Nova Gridania. Aparentemente... Foi um pouquinho difícil. Suado. Isso aqui... Bom trabalho, time e tal. Seguimos, tal. Eu não sei. Me pareceu fácil porque... É super caótico essas... Quests. Lotus Stand. É... Acho que é pra ir a pé. Eu tava procurando... Na verdade... É... Ethernet. Dá pra ir assim. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. E a gente entra... Na Lotus Stand. Vamos lá. Cane Sena. Aí o próximo campo de batalha vai demorar. Luceres, você retornou... É... Seu um ferimento e vitoriosa. É... Assim... É... Eu tenho duas razões pra ficar feliz. Ainda assim... Muitas questões... Permanecem em resposta. Se você... For tão gentil de... Me ouvir... Eu... Quero ouvir o que aconteceu em Torne March. Foi um caos. Então era como eu temia. O rei realmente era um primal. Mas ele realmente não era. Quer dizer... Os moguls não o veneram. É... Por exemplo. Ele não é nem mesmo um deus pra eles. Isso não soa como um primal. Que eu já ouvi. Então talvez a culpa e seja... Com a definição. O fato permanece que... Através de uma combinação de poder... Contido no cristal e a força... De sua fé coletiva. Os moguls chamaram... Um ser... Que por direito... Não deveria existir. Mas mais... Quando morto... Dizem que não deixa corpo. O éter... Que... O comprime... Ao invés de... Se espalhar... Aos dois eventos. Aos quatro eventos. De acordo com a definição... Uma seita... Ele pode não ser um primal. Mas o modo de sua manifestação... Era em todo respeito... O mesmo. O que significa? Asens. Todo negócio... É... Tem as suas digitais. Coupo. Eles... Eles dizem que o... Tinha um homem mascarado... Que os ensinou... É... Como. Anos atrás. Mas Gridania... É... Não tenho falta de... Homens mascarados. E... Esqueça. E nunca pensei na questão. Droga. Quantos mais... Vamos ter que... Eles vão enganar... Com seus dons. Muitos eu temo. Então... Enquanto... Houver... Para... Paradigmas... Para... Atizar o Ember... Tolos para... Construir a Pira... E cristais para alimentar as chamas... Sempre... Vamos sofrer com... Visitação de Primus. Um pensamento... Sombrio... Mas Salutar. Meus agradecimentos... Soluciris... É... Já a informação... Que você nos deu... Foi valiosa. O grande... O grande... Marichal da Serpente... E eu temos muito a discutir. Bom... Antes que você vá... Antes que você faça isso... Minha dama... Eu estava esperando... Que pudéssemos terminar... A discussão... Da outra questão. A questão... Da que você fala... É... Foi acertada. Os sementes vão... É... Não vão... Querer o apoio. Vamos ficar felizes... De mandar... Suprimentos adicionais... Para Ravenstall. Sabíamos que podíamos contar com você. Enquanto o Ida e eu discutimos... Permencemos para discutir... Os particulares do nosso acordo... Com a Alders... É... Sint-Seer. Talvez você possa retornar... Para Wake Sands... E... Falar com a... A antecedente... O que aconteceu. Então lá vamos nós... Para... Wake Sands... Fazer um corte. Ok? Minha filha? É bom ver você... É... Saudável, Luciris. Eu recebi a palavra de Ida e Papalimo... Que você derrubou... O bom rei. Mas esperava ouvir... Sua versão do conto. Então é como dizem... Invocado pelo mesmo método... Usado pelas tribos feras... Incidado pelos Asens... Apesar de infeliz... Esse incidente... Pelo menos serve para lembrar... A anciã... Da nossa utilidade... Sua oferta de apoio adicional... Não poderia vir em uma melhor hora... Meus agradecimentos... A Lúcia... Dá pouca experiência essas quests... Devido aos esforços cansáveis... De todos os preocupados... Estamos finalmente... Prontos para dar adeus a Vesper B... Então para evitar atrair... Atenção indivídua... Vamos fazer nossa jornada... Para Revenstall... Em pequenos grupos... Partindo em intervalos regulares... Antes que você duvide... Ainda é minha intenção... Conduzir as operações futuras abertamente... Mas... Nessa operação particular... Precisamos de cautela... É... A necessidade de cautela... Supera todas as preocupações... Para ir ao norte... É... Como uma caravana... Apenas serviria para atrair o ataque... Parece que é o único direito... Que eu devo ter... É... Antes de partir... Parece que é certo... Que eu devo ser a última a partir... E... Eu quero... Permencer com... Que você permanece comigo até o fim... Lúciares... A minha partida... O X-Sense vai formalmente... Cessar de ser o nosso quartel-general... E a premissa... Será... Dada... É... Cuidado para... O Urianger... Eu... Pensei em... Dar a propriedade... Mas... Ele era muito... Foi muito resistente... Eu... Não tenho coração para... Não concordar... Essas... Paredes... Dessemanharam... Alguns dos mais brilhantes... Mais sombrios... Momentos... Da... 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 Ordem... Da... Da história da nossa ordem... Talvez seja melhor que... Não esqueçamos dela... Interamente... O Urianger vai permanecer aqui... E devotar suas energias... Para estudar a natureza dos primas... Pela graça dos doze... Ele vai... Um dia vai descobrir... Uma solução permanente... Que buscamos por tanto tempo... É claro... Ele não estará sozinho... Ali sai... Vai continuar a trabalhar... É... Próximo dele também... Se precisar de nossa ajuda... É... Eu seguro que... É... Eles não vão existir em contactar... Falando de Urianger... É... Você quer... Se você perguntá-lo... Se ter... É... Você vai perguntá-lo se tem alguma tarefa... A ser feita... Eu não posso escapar do sentimento que eu esqueci de alguma coisa... Alguma coisa importante... Urianger deve estar aqui... Sim, está aqui... Eu vou ver... Temos mais ainda... Alguns minutos... O Urianger... Eres bem-vinda... Lucides... Mas eu não preciso de ajuda... É leve... Peço que... Não se preocupe com o meu bem-estar... É... Verdadeiramente... Você fala sobre o desejo de deixar esse lugar... Sem mais atraso... Talvez... Você pense que... Nesse capítulo de nosso conto... Esteja concluído... Que esses salões... É... Desbravaram o desconhecido... Desbravaram o desconhecido... Apenas para encontrar... Encontrar que... O... É... A bandeira de seu ancestral... Já parecida por eras... Ainda assim o homem... É... Glorifica as suas descobertas... Assim através do seu orgulho... A sabedoria... Dá caminho para a ignorância... Enquanto aqueles que... Espreitam nas sombras... Para não estes ocultos... É... Para logo serem encontrados... Não seja ofendida... Luceris... Conduze... Você conduz... É... Tua conduta... Está além da... Repreensão... Apesar de... Tua força... E uma das vitórias... Você nunca... Seve tão convencida... De sua própria grandeza... E se imaginou... É... Caindo... Talvez seja o Echo... Que abriu os seus olhos... Para lescer essa história... É... Que o mesmo pudesse ser dito... De... Ah... De onde veio esse grito? Do Solar... Ih... Minha filha infartou... O Serio... O Serio... Você deve... Diga... Me diga... Loisua... Você faria o mesmo? Loisua Levelle... Foi um homem... Impressionante... Sábio... Além da... Medida mortal... É... Se eu tivesse encontrado ele... Antes de seu falecimento... O que... O Asil... Aqui... Agora... Como prontamente... Você vê... Você é sem dúvida dotada... Do antecedente... Mas você... Você não é como os outros... Sua roupa... É dotada... Mas ignorante... Ainda assim eu não vou julgar você duramente... A culpa está... Com seus antepassados... Que foram... Isso tem sido por milênios... Os meus são os... Os roupões de um emissário... Diferente daqueles que vieram antes... Eu não tenho... Briga com você... Ele... Quem? Você fala de... La Habrá? La Habrá é um guerreiro... Ele luta... Ele caiu... Ele não... Ele pode ainda aprender de seus erros... Então... Ele... Ele ainda... Venha... Eu posso apenas confirmar... Aquilo que eu já sei... Não é sensação... Não é esquecimento... Apenas expulsão... Você... Por que você... Estamos prontos para... Quando você estiver... Dama... Se tem alguma coisa a mais... Tem alguma coisa errada? Ah... Eu sinto mesmo... Depois de... Tudo que aconteceu aqui... Parece estranho partir... Mas eu tenho certeza que... Vamos logo... Nos acostumar com o Heaven's Toll... Bom... Eu vou... Deixar você dizer... O Deus... É... Demare o quanto quiser... Minha dama... Vamos partir... Quando você estiver... Estiver pronta... É apenas esperado... Olha lá... Não ter o... Dom... E o conhecimento... Para ela... Somos indistintos... Eu não entendo... Sem sombra... Sem carne... Sem forma... Que verdade há... Em cada conto... Está diluído... Pelo tempo... Conhecimento dita... Expectativa... Expectativa... Colora a percepção... Assim... Ela não percebeu nada... Então... É... É... Então é para... Alguns poucos escolhidos... Mesmo você... Quando jovem... Não podia ver... Com os olhos... Inumbrados... Você não sabe nada de mim... Nada... O presente... O presente... Te deu... Claridade... Te deu foco... Com isso... Você pode em tempo... Vir a... Ver... É... Nos ver como somos... Em vez dessa cru aproximação... Eu parto como eu vim... Em paz... Antecedente... Que possam nos encontrar... Como amigos... Espere... Espere... Onde você... Talvez eu... Fui indelicado... É... É uma misericórdia que ela abriga as suas crenças da sua graça... Com tal resolução... Foi também por sua mão que ela sobreviveu ao ardor... Eu... Me pergunto... Eu... Presumo que não é... Não precisa de explicação... Salve sua preocupação... Ele não fez nenhum... Dano... Duradouro... Seja a sua intenção... Não era me matar... Eu ouvi o grito... O que aconteceu? Você está bem? Você parece... É... Fraca... Você precisa... Descansar? Posso dar um... Frasco de um tônico especial? Urianger... Mande palavra para os estudantes de Baldezion... Diga a eles que o... É... Mal dos arquivos... Somos proibidos em particular... Traga... Diga a eles para trazer os arquivos... Eu acho que é isso... Ou procurar... Se tem alguma referência para um Asya... E... Vestido em branco... Apesar de oblico... Eu quero saber disso... O Asya, minha dama... É... Isso foi a causa do seu grito? Eu fiz... Mas... Um momento atrás... Uma figura... Vestida em branco... Apareceu um... Enquecentes... Ainda assim... Asya não... Empregam... Mais redes de teletransporte... Por que... Alguém faria isso? Eu não sei... Não me importa... É... Encontro o Luciris... Vire cada pedra em Vesper Bay... Se você tiver... Vai lá... Tataro... É... Tchau... Tataru... Ou... Vamos lá... Tataru... Enfim... Passei bem do horário... É preciso procurar... Por esse cara... Aqui mesmo... Bom... É... Não posso fazer isso... Nesse vídeo... Bom... Deixa eu sair... Só falta ter mais coisa aqui... Procurar por... Pelo cara... Ah... Invesper Bay... Bom... Então... Vou ficar por aqui... No próximo vídeo... Vamos procurar por esse... Asya... Então... Fica por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima...